Estamos de volta com o programa Santiago Entrevista, nosso segundo bloco, recebendo nosso vice-prefeito, doutor Ronaldo João, trabalhando muito aí à frente da Prefeitura de Sete Lagoas, numa grande parceria com o prefeito Márcio Reinaldo. Doutor Ronaldo João, a gente tem discutido um assunto aqui muito sério também, que é a questão da violência. Violência em Sete Lagoas, eu soube de uma informação outro dia, que o crescimento da violência também está muito grande. Medidas importantes estão sendo tomadas nesse sentido? Olha, o Márcio já aventura até a possibilidade de criar uma Secretaria de Segurança, mas constitucionalmente a segurança pertence ao Estado, não ao município. O grande problema de segurança é a Polícia Civil, a Polícia Militar, Bombeiros, Guarda Militar. O crescimento da violência está diretamente ligado ao crescimento do uso do crack, porque o crack é uma droga diferente, é uma droga que realmente exige muito da pessoa. Você viu nos jornais essa semana aquele professor que foi assassinado, outro rapaz... E infelizmente estão acontecendo mortes trágicas. Sim, sim. Agora, o povo não sabe, eu vou abrir aqui, mesmo sem o máximo autorizar, já está sendo feita uma verificação, porque depois que verificar a existência de quais produtos existem, é que a gente vai licitar. Sete Lagoas vai ter portais. Mas não é portal de bem-vindo, mal-vindo, não. É portal com câmera. O carro entrou, ele é filmado. E filmado é verificado no computador automático. Entendeu? É caro? É. Mas é para iniciar a Prefeitura na segurança. E uma vez o carro verificado, ou a moto verificada, o cara é procurado. Então entrou na cidade e está registrado? Sim, por qualquer entrada que ele quiser entrar, de esterra ou de... nós vamos fechar essas lagoas. Mas tudo isso gasta dinheiro. O dinheiro é coisa rara hoje em dia. Mas o Márcio, com a competência que ele tem em Brasília, ele sabe pedir, ele sabe aonde buscar. Nós vamos fazer. Pode ter certeza. Aquelas câmaras que existem no centro, né? Elas estão funcionando perfeitamente? Estão funcionando. Agora vai aumentar o olho vivo. Porque não estava não, viu? Estavam a maior parte estragadas. Mas já foi feita a nossa chegada, já foi feita a revisão. E pode ter que até estragou uma ontem, eu não sei. Mas tem ajudado muito. Tem ajudado muito e vão aumentar. Então outra coisa que teremos nessas nossas norte-sul da vida, por exemplo aí, teremos os... os radares, né? Ah, sério. Os radares eletrônicos. Teremos. Porque não se admite, não. Nós vamos transformar essas lagoas. Só que não se transforma, Santiago. Da noite pro dia. Da noite pro dia. Você tem que pedir o povo. O povo tem que olhar pra gente e saber. Olha o meu passado. Eu sou homem sério. Sou homem que quando eu falo vai fazer, vai. Agora gasta dinheiro. E dinheiro não podemos roubar, né? Tirar do banco ali pra aplicar. Não. Temos que aguardar o IPPU melhorar. Essas coisas todas melhorar. Porque a cidade é do povo. E é o povo que tem que ajudar nesse sentido. Com certeza. É. Agora um problema seríssimo, não é só de Sete Lagoas, mas algumas cidades aconteceram assim de forma mais efetiva. E a que também aconteceu foi a questão da dengue. O senhor parece que está como mais responsável por essa área. é importante dizer. Por que que a dengue está se alastrando dessa forma? Ô, Santiago. Eu até o Márcio me colocou como coordenador. Eu não me considero coordenador. Porque uma pessoa pra coordenar a dengue é ter que ficar só por conta da dengue. E eu não vou ficar só por conta da dengue. Eu não consigo. Tem um rapaz, o Vitor, que chegou de Brasília. Ele está levando mais a dengue. A dengue, se você permitir que eu disserte um pouquinho sobre ela, é uma doença virótica. Virótica é uma doença febril, extremamente febril. Se vivemos uma epidemia, isso eu até gostaria que os doutores, os médicos, tivessem a consciência. Uma febre que me aparecer em um paciente, até prova em contrário, é dengue. Ontem, um funcionário da prefeitura pediu pra me olhar a menininha dele de 5 anos apenas. Não, desculpe. Essa tinha 5 anos, foi a menina da orelha. 12. 12 anos. Essa menina começou com febre, sem outras aparências de nada. Eu passei pela somente antitérmico e mudei a dieta dela. Porque na dengue, é bom que você saiba, telespectador. Não pode comer, nem tomar leite. Não pode. Se você quiser, evoluiu bem sua dengue. E você tem que se entregar, né? Você tem que ficar quieto. Agora, quando a dengue aparece, quando a febre aparece... Então, aí vai uma crítica, porque eu peguei dengue, e lá no próprio hospital, eles falaram comigo pra me beber líquido, inclusive leite. Pois é, o leite sabe por quê? Eu digo, eu tenho uma coisa de gente que acontece na vida da gente, Tiago. Eu tenho 38 anos que eu formei na faculdade de medicina. A gente, com o tempo, cria a nossa medicina. Eu tenho a minha medicina. A minha. Se um colega me assistir, ele não vai concordar com muita coisa minha. Mas hoje eu conheço os remédios. Sei usar os remédios. E pois sei também o que acontece quando a doença pega. Eu uso muito livros pra ensinar o paciente. Com a terça-feira agora, eu atendo em Curvelo. Que de 15 em 15 dias, eu atendo lá. Eu levo um livro de anatomia, e levo um livro de proctologia, que é a minha especialidade. Porque o paciente, quando consulta comigo, ele sai sabendo o que eu teve. Mas voltando à dengue... Mas por que que não pode comer? Você não pode comer porque a dengue, ela ataca fígado e pâncreas. O que que o fígado e o pâncreas produzem? Enzimas digestivas. Se você come, você vai exigir do fígado e do pâncreas. Que eles produzam, que eles trabalham. Mas eles estão doentes. Estão atacadas pelo vírus. Então, o tempo que a pessoa sente dor, o fígado cresce, não pode comer e não beber leite. Não pode. Tem que tomar muito líquido. Líquido, líquido, líquido. Não é só água e água do coco, não. Nem gatoleiro. É guaraná, coca-cola, suco. Não é só água, porque água ninguém consegue tomar. Mas no caso do refrigerante, ele não desidrata? Não. Como que ele vai te desidratar? Porque ele não é mais concentrado? Você precisa da glicose dele? Entendi. Se você vai beber só água, como é que você fica? Seu corpo fica aquela coisa sem força? Entendi. O refrigerante, o Gatorade. Eles têm glicose, fritose. Tem. E tem vitaminas que podem te ajudar. Não coma, se entregue. Se entregue. Eu sei que você não vai conseguir ficar na cama, que o corpo dói, mas fica sentado. Não vá trabalhar. Não dá o de durão, não. Fique em casa, viu? E na sua casa, você tem que combater o bichinho. Mas o que eu quero explicar, que eu gostaria, que eu queria explicar meu plano de saúde, que eu apresentei para o secretário, apresentei outro dia na polícia e tenho apresentado para as pessoas. Olha, o vírus, ele fica no reservatório que é o homem. O mosquitinho, o Aedes aegypti, ele existe por aí há muitos anos. Talvez há mais tempo do que eu, que você. Então, ele, sem o vírus, não tem problema nenhum. Ele vai te picar, vai chupar seu sangue sem o vírus. O grande problema é que o vírus fica na glândula salivar dele. E quando o mosquitinho pega a gente, ele injeta a anestesiazinha que vem da saliva. Aí é que penetra o vírus. Então, o que nós temos que tirar da mira do mosquito? O hospedeiro. É onde eu critico muito aquela fila que tem lá no laboratório, em todos os laboratórios. Critico muito a quantidade de higiene dos postos de saúde, que muitos ali são repetentes. No meu plano, o paciente só pode ir no médico uma vez. Uma. Depois é o médico que vai atrás dele. Porque o meu plano, eu pedi 20 carros, 20, 20 carros, um motorista e um técnico ou técnica em enfermagem. O que seria feito? Essa técnica, o técnico, orientados. Vai lá, média pressão, olha o elista amarelo. Vê o estado de hidratação. Vê se está com diarreia, com vômito, com muita dor. E verifica as condições do paciente em casa. O motorista, nesse meio tempo, ele visita a casa toda ao redor, a casa do vizinho. Então, 20 carros. Esse, eu vou repetir, no meu tratamento, o paciente só vai no médico uma vez. Aí depois o médico é que vai lá. E pondo na cabeça o seguinte, se a epidemia é febril, até prova em contrário. A doença é dengue. É dengue, isso é indiscutível. Sabe? Então, nesse meu programa, o sangue é retirado. O paciente, Santiago, ele cheio de vírus, ele se chama reservatório. Ele na fila do laboratório, ou na entrada do posto de saúde, os mosquitinhos estão chupados. Os que não têm vírus, estão chupando nele. E estão saindo carregados de vírus. Ah, entendi. Então, o paciente tem que ser isolado. Ele tem que ser isolado. Se não for assim, e outra coisa é o seguinte, é o cidadão tentar ajudar, sabe? Isso aqui é uma foto, lá da Avenida das Nações, em que a prefeitura tirou mais de 100 caminhões de lixo. Mas vocês têm o prazer de ver nessa foto uma tremenda ranja chugando lixo. E esse aqui foi o lixinho que essa ranja deixou lá na Avenida das Nações. Então, o que é isso? Isso é um ato de anti-cidadania. A prefeitura foi e limpou tudo. Tirou caminhões de lixo. O elemento chegará com a ranja de cheinha de lixo para jogar na beira da estrada. Então, como? Então, a culpa da denda é só do poder público. Não é do povo. Não é do povo, sim. Que não limpa seu quintal. Não é de mito mesmo, sabe, Santiago? Não pode. A gente tem feito, sim, tem lutado, aberto o posto de saúde até 21 horas, feito o possível para atender o povo. Mas, infelizmente, com essas ações aqui, que foi uma fotografada. Você anda na cidade, você vê lixo para tudo quanto é lado. O povo está brincando com essa doença. Então, se aqui eu ficar, Santiago, essas noções que eu estou dando. É no período febril que o vírus está circulando e a pessoa vira, ajuda o transmissor. Mas uma coisa séria também é quando a febre acaba. Quando a febre acaba, você tem que ficar atento, tomando muito líquido. Porque muitas das graves situações acontecem na defervescência da febre. Não se consegue ainda explicar direito isso, mas é desse jeito. Ficar atento em todas as fases. O que pode acontecer? Aí pode acontecer o extravasamento do líquido, soro, nosso corpo para cavidades. Dando vermelho pleural. Diz que às vezes algumas pessoas morrem assim do nada. Mas se a pessoa morre, olha, ou morre porque a defesa está fraca, ou a virulência do vírus é muito poderosa. Mas se o cara seguir tudo isso e ficar atento. Um amigo meu, Zezé, um grande amigo que eu tenho no Bar Jardim Universitário, a plaqueta dele chegou a 11 mil e teve que tomar com sentado de plaqueta. Na casa dele, ele é vizinho do ferro velho. O quintal dele é mais limpo do que aqui. O quintal dele é limpo, limpinho, não tem nada no quintal dele. Mas ele é ao lado do ferro velho. Então fica difícil, né? A família dele toda teve dengue e o pior foi ele, que chegou a 11 mil plaquetas. Agora, é importante ficar fazendo o exame, por exemplo, eu fiz o exame duas vezes, né? No segundo as plaquetas estavam mais baixas. Mas depois, como eu melhorei, eu não fiz um terceiro. Não, eu vou te explicar. Por isso é que o paciente tem que ficar em casa e a gente tirando o sangue. Tira o primeiro sangue para saber se tem a suspeita de dengue. Porque depois são feitos testes específicos, né? Com gama globulina. Tem os testes rápidos também que podem ser feitos. Tudo bem. Mas faz no primeiro dia, faz no segundo. Se lá vai tudo bem, pula um dia, faz no outro e vai fazendo e fazendo. Mas isso tudo dentro do meu programa, Santiago. O paciente não sai de casa. Porque ele não pode esquecer que ele é uma pessoa, mas que está repleto de vírus. Ele tem que ficar na casa dele. Então esse negócio do paciente voltar todo dia, que o posto está cheio, nem caso novo, não. É repetência. O cara, ah, estou passando mal, voltei. Passando mal, voltei. Por isso que no meu plano, o doente só vai no médico uma vez. Eu falei esse plano. Mas como é que é? Nós não temos essa estrutura ainda. Temos? Eu pedi 20 carros. Pedi 20 carros. Eu mesmo iria junto com ele, não tem problema. Eu ia pedir licença de vice-prefeito uns dias. E pedi o motorista e um atendente, gente boa de serviço. Eu tenho que ser nego bom de serviço. Para ir na casa, medir a pressão. Olhar o estado de hidratação, como é que está. Olhar a cor das mucosas. E escutar o paciente, né? O que você está sentindo? Como é que está? Como é que foi de ontem para hoje? E se o paciente vomitou, por exemplo, eu tenho que tomar soro. Esse negócio de dar soro para todo mundo é besteira. Isso é bobagem. Se a pessoa não está vômitando, não está com ânsia de vômito, ela pode ser tratada em casa. Se a febre mescla... E um detalhe, isso foi o que eu criei há muito tempo atrás. Paracetamol intercalado com dipirona. Você toma dipirona, dá de 3 horas paracetamol, dá de 3 horas dipirona e vai nesse esquema. E se por acaso não nascer a febre no CD, você usa até com peça de álcool em casa, no seu corpo. Porque depois que ela cede, fica melhor, sabe? Então, o grande lance aí é acabar com a febre. Não, a febre, o que significa a febre? A febre é a reação do seu organismo à presença do vírus. Você está tendo uma viremia. O vírus está nadando no seu sangue. Então, qualquer um que chegar lá e chupar, vai sair com o vírus para plantar no outro. Entendeu? A febre é consequência. O segredo é você se manter muito hidratado, tentar derrubar a febre, porque a febre é mal. Ela causa um mal-estar. Agora, a febre representa a presença do vírus na corrente sanguínea. Esse aqui é o problema. É onde você não pode sair. Pois é. Mas aí, vamos supor que a pessoa não esteja com febre mais. Não, se ela não está com febre mais, possivelmente o vírus se localizou em algum ponto ou o organismo conseguiu combater o vírus e está saindo da doença. Porque, na verdade, quem acaba com o vírus é o próprio organismo, né? É porque o vírus não tem tratamento para ele, né? O vírus é o organismo seu que engloba os neocócitos, que engloba, engloba, engloba e acaba com eles. Agora, a doença virótica, sabe? Não tem... A não ser esses retrovirais que tem na AIDS, que são diferentes. Tudo bem, porque a doença viral, ela não tem solução. Eu tenho uma coisa que eu uso. Eu uso. E falo isso em qualquer televisão, em qualquer rádio. Eu faço em mim a auto-hemoterapia. Eu tiro meu sangue e aplico em mim. Isso me dá uma defesa poderosa. Eu já tive dengue duas vezes. A última dengue que eu tive é até rubela, para você ter uma ideia. Porque eu tinha acabado de tomar o sangue em poucos dias e estava com a minha defesa ativa. Isso é proibido por lei, etc, etc, etc. Mas esse corpo aqui é meu. Eu faço dele o que eu quero. Portanto, eu faço, aplico em mim o meu sangue. Eu retiro da veia e aplico e ele me protege contra as doenças. Principalmente as viróticas. Certo. Doutor, nosso tempo se encerrou. Alguma mensagem final? A gente, acima de tudo, agradecer. E espero que volte sempre, para a gente estar discutindo esse desenvolvimento da nossa cidade. Santiago, eu que tenho que agradecer muito a você, a paciência do telespectador, a esse meu falar, assim, explosivo. Porque eu gosto que as coisas aconteçam, por isso que eu falo com tanta vehemência. Eu agradeço muito o telespectador, a você, e conta comigo sempre. Muito obrigado. Boa sorte lá na prefeitura. Muito obrigado. Tá. Então, e conversamos hoje, então, com o nosso vice-prefeito, doutor Ronaldo João. Tá aí sempre à disposição de você também, é só procurá-lo na prefeitura. Tá aí batalhando por uma cidade melhor, uma nova Sete Lagoas. Um abraço para você. Continue ligados aqui na TV Sete Lagoas, canal 9. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau. 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 Tchau.